Música O Outlet agora quer falar de um assunto muito importante, a educação do seu filho. Por isso, estamos aqui no colégio Matese Magister, onde o sistema de ensino é do objetivo. E aqui tem um detalhe importante. Bersário, infantil e fundamental são em prédios separados. Isso garante a segurança do seu filho, porque cada local tem o equipamento apropriado para cada uma das idades. Olha só, no berçário você tem ambiente aconchegante com sala de estímulos. O infantil, gente, casa de bonecas, casa do Tarzan, brinquedão, brinquedoteca, sala de dança e de projeção. No ensino fundamental tem mini quadra poliesportiva, laboratório de ciências, laboratório de informática e biblioteca. O currículo tem inglês, tem espanhol, como em qualquer outra escola. Mas o diferencial é que aqui você tem orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo. Mas não para por aí. Em 2012 já tem novidade. Tecnologia e robótica. Não perde tempo. Acesse matesemagister.com.br. Ligue. Venha aqui nos fazer uma visita. Colégio Matese Magister. Estreitando laços com o saber. Estreitando laços com o saber.